O meu socorro vem do Senhor, que é do Universo, o Criador. Tudo se move por seu poder, sempre por Ele tem de vencer. Não dorme o guarda de Israel, tem tos que veja, Ele é fiel. Não deixará meu pé vacilar, nas nuvens que tens de cantar. Em todo o tempo ando com Deus, que me promete, poso no céu. Se eu for o meu Deus, me guardará, para a glória me levará. Não dorme o guarda de Israel, tem tos que veja, Ele é fiel. Não deixará teu pé vacilar, nas lutas que tens de cantar. Confio e adoro ao Criador, por ter mandado o Salvador. Para me dar fé, vida e perdão, em nosso reino. Não dorme o guarda de Israel, tem tos que veja, Ele é fiel. Não deixará teu pé vacilar, nas lutas que tens de cantar. Não deixará teu pé vacilar, nas lutas que tens de cantar.